Conta um pouco dessa Selegal, esse é um capítulo à parte que é bem interessante, porque o Atlético, através do Marcelo Guzella, que era o diretor do Atlético de futebol, saiu e foi contratar os jogadores, e esses jogadores, o salário que pagava não era o Atlético, era um patrocinador na época. Não, era o governador, o Newton Cardoso, que emprestou 3 milhões para o Galo. Aí o Atlético trouxe Neto, Renato Gaúcho, Gaúcho, Luiz Carlos Vink, Darcy, Adilson, o zagueiro. E aí o presidente me chamou na sala dele e falou, e aí? Eu falei, e aí o quê? Nós estamos com 4 meses de salário atrasado, você vai pagar os caras? Não, mas o dinheiro é do Newton Cardoso, é para pagar esse time. Aí ele falou, presidente, você está de brincadeira com a gente, funcionário 4 meses, nós 3, 4 meses, e os caras vão receber salário à vista? Com que cara que vai dar o negócio lá no dia a dia? Beixe, primeiro coletivo, que teve aquela invasão lá dentro do CT do Galo, nem era Vila Olímpica, 3 mil pessoas, o treinador virou o Vantuiro... Não, o Valdir Espinosa? Não, era o Valdir e o Galdino. Era ainda o Vantuiro antes. E nesse foi ele. Ele falou, e aí, Paulo? Eu vou te falar, você dá uma bosta esse time, isso não vai andar, não. Ah, bicho, estava nítido o cara, porque os caras, bicho, eles vieram aqui para jogar, eles vieram aqui para ganhar o contrato e... Não falo de todos, não, porque o Darcy chegou a jogar, o Adilson Batista chegou a jogar, o Luiz Carlos Vinho, que veio bichado, fez mal os 5, 6 jogos, que ele estava com problema no pubis, e ele falou, Paulo, eu avisei os caras, os caras, que eu estava... Aquelas doideiras de... E o Neto acima do peso, né, Paulo? O Neto já estava pronto para ir para a TV, né, velho? Conta do Neto, conta do Neto na sauna. É, o Neto chegou... Não, porque a gente estava fazendo uma pré-temporada no interior, aí já estava a galera lá e chegou o Neto, mas ele tinha até... Eu falei, porra, Neto, emagreceu, né, eu fiquei um mês na clínica, no spa e tal. Aí, segundo dia, cara, eu entrei na sauna, tá lá o Neto comendo sanduíche dele. Eu falei, olha o Neto... Aí vai ficar difícil, né? Não, mas aqui dentro da sauna eu perco. Caramba, cara. Ficou me escondido na sauna, cara. E é verdade, o Renato Gaúcho, ele mudava o horário dos treinos lá e fazia acontecer. Não é isso, cara. Sabe qual é o problema? Quando veio o... Valdirio Espinoza. O Valdirio Espinoza, ele tinha uma afinidade muito grande, cara. Na época do Grêmio. E isso incomodava muito todo mundo lá dentro, porque ele fazia o que ele queria. Ah, hoje eu não vou treinar, ele ficava dando bicicletinha ali, aquelas argométricas, não treinava. O Gaúcho mal treinava, o Valdirio Espinoza elogia. Ah, você conseguiu terminar o treinamento. Em vez de elogiar quem chegou em primeiro, elogiava o cara que chegou em último. Que era da panela deles lá. Então foi uma série de coisas assim, erradas. Treinamento. Às vezes o Valdir, uma vez ou outra não foi. A gente ficou sabendo que ele tava com o Paulo Roberto Costa no churrasco, que jogava no Cruzeiro, que era amigo também. Na época do Grêmio. E aí o filho dele, o Rivelino, que deu treino pra nós. Diz que ele dava treino da praia, Paulo. Ele ligava da praia, falando como é que tava treino aí. Não é à toa que deu tudo errado, né? Não, eu tava nisso, cara. Mas pelo menos aí o Leverias chegou e já limpou. Aí o Leverias Cubo chegou, no primeiro jogo que ele pegou, no Veste lá na concentração, ele escalou o time. O Renato Gaúcho falou, eu não tô? Ele falou, não, você tá no banco. Ele levantou, pegou a malinha e fez assim, tchau, tchau pra vocês. Ele ficou todo mundo olhando. Que isso, cara? Sério, levantou a malha de presidente, todo mundo assim. Sério? Sério, ele levantou e foi embora. Essa aí é boa. Aí sabe quem mais sentiu falta dele? A Savasso ali, né? Né, Paulo? Porque o Renato era o rei da Savasso. Três lobos. Essa parte. Cara, sei lá. O Renato era o rei da Savasso.